Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, hoje eu trago pra vocês uma gameplay de Crysis Remastered, a versão remasterizada do Crysis, o nosso conhecido Crysis, e essa versão sai agora no dia 18 de setembro. Estou rodando no PC porque Crysis é aquele jogo que os caras falam assim, seu PC roda Crysis? Então, vamos rodar aqui agora pela primeira vez. Estou rodando através de uma Nvidia GeForce 2080 Super, vou deixar as configurações completas do meu PC aqui na descrição, e o jogo como eu falei sai no dia 18 de setembro para Playstation 4, Xbox One e PC através da Epic Store. Inclusive, se você for pegar o jogo na Epic Store, esse ou qualquer outro, se você puder utilizar a minha tag de criador que é MaxMRM, eu agradeço imensamente, tá gente? Muitíssimo obrigado a todos aqueles que apoiam. Queria mostrar pra vocês rapidamente aqui as configurações, eu estou rodando com tudo no alto, tá galera? Deixa eu entrar aqui, ó. Estou rodando com tudo no alto e nós temos mais duas opções, que é o muito alto, que normalmente não difere tanto do alto para o muito alto, e nós temos uma aqui, ó. Pode, você consegue rodar Crysis? Que eu acho que é uma opção que deve ter uma qualidade maior, obviamente, né? Mas eu não vou me arriscar a passar perto dela por enquanto não, vou esperar fazer um upgrade para a série 3000 das Nvidia GeForces primeiro. Por enquanto, no alto aqui está super interessante, estou rodando a 1440, 60, tá? E vamos lá, mano, eu joguei o Crysis uma vez já, através de um amigo, do PC de um amigo, mas não joguei por completo, eu joguei com ele, assim. Tipo, a gente revezando o controle e tal. Então eu não manjo muito do jogo, eu sei que a gente bota aqui a Cloak, né, que é essa camuflagem. Ó, temos um inimigo, eu vou sentar o Pipoca, irmão, eu quero ver o bicho pegar, irmão. Vem, vem pra cima. Toma, ah, eu estou jogando controle, gente, porque por motivos de meu mouse não está bom, tá? Uma coisa que me impressiona muito, além do visual, né, esse jogo, cara, até hoje, ele tem um visual incrível. Claro que essa versão remasterizada aqui é uma versão nova, né, e que tem muitas melhorias, inclusive o próprio Ray Tracing, que vocês vão notar aqui, ó, com os reflexos, ó, deixa eu explodir esse galão aqui, ó, vai ser interessante. Ó, olha os reflexos na água do Ray Tracing, é, e tem muitas melhorias, né, melhorias de textura, de iluminação, de física, entre algumas outras. Inclusive a física desse jogo é sensacional, dá uma ligada nisso aqui, ó. Olha isso, cara. Olha que loucura, cara. Esse jogo aqui realmente é uma prova de fogo. Tem um cara aqui, é a impressão minha. Mano, o que você está fazendo aí, velho? Estou te vendo aí, cara. Aí, faleceu, deixa eu pegar aqui a arma dele, pistolinha. Cara, qualidade das texturas. Eu, eu trouxe, na verdade, esse vídeo aqui não está bem no início do jogo não, tá, eu já passei o iniciozinho. É, eu trouxe esse vídeo aqui mais pra gente ver em relação ao visual mesmo do jogo, que é sensacional, sobretudo no PC aqui, com tudo no alto, é absolutamente maravilhoso, cara. É que, infelizmente, o YouTube, ele acaba... Olha isso, cara, olha isso, cara, que loucura. Olha só, mano. O YouTube, ele acaba degradando um bocado da qualidade de imagem, né, mas ainda assim, vocês conseguem dar uma boa percebida. Deixa eu ver aqui, deixa eu entrar na água, mano. Vamos dar um rolê na água aqui. Ih, rapaz, calma aí, a energia da... da nossa... armadura está acabando. Aquela barra azul ali no canto inferior direito é a nossa energia. Dando um rolêzão aqui. Eu já percebi que tem algumas modificações aqui embaixo d'água também. Deixa eu causar mais uma explosão aqui. Ah, tem como a gente fazer uma parada legal aqui, peraí. Vamos fazer uma parada maneira aqui. Eu sei que tem como a gente pegar esses galões aqui. Deixa eu ver se eu consigo, peraí. Pegar. Vamos arremessar no meio aqui de um monte de coisa, ó. Ó, ó, que loucura. Pera, agora vamos explodir. Olha isso, cara. Mano, todos os objetos têm uma física aplicada, mano. Isso é muito louco. Deixa eu ver aqui. A gente tem que vir pra cá. Olha o nosso objetivo. Será que é nisso aqui? Deixa eu ver. Aê. Oi. Deixa eu pegar aqui a munição. Tá, vamos ver aqui. A gente tem que prosseguir pra frente. Checkpoint, beleza. Caraca, os bichinhos. Cara, eu ficaria brincando um bom tempo de cortar esse escoqueiro aqui, mano. Porque é divertido demais. Vamos lá, a gente tem que seguir pra cá. Vamos passar por ali. Beleza. Aí a gente gasta energia, né? Toda vez que a gente faz alguma coisa ou se a gente usar... Opa. Cara, atirar com o mouse seria bem melhor, hein? Só que, infelizmente, meu mouse não tá bom, não. Vamos usar a nossa cloak aqui. Cadê a munição, safado? A nossa armadura, ela vai tendo aprimoramentos, né? Com o tempo que vai passando. Mas é impressionante, né? Como... Como um jogo que foi feito há tanto tempo atrás... Tudo bem. Essa aqui é a versão remasterizada. Está melhor em relação à versão original. Mas ainda assim, o conceito do jogo, né? É um conceito que... Até hoje, cara. Olha só essa vegetação, mano. É um conceito visual que até hoje ele impressiona muito, sabe? Eu digo em quantidade de... É... De vegetação. A disposição das coisas no cenário. Pera aí, mano. Jogou granada, mané. Vagabundo. Isso aqui me dá mais resistência. Ligueu a minha lanterna. Morreu. Opa, barco, 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 barco. Get to the rendezvous but be advised. Enemy forces are dug in deep. Copy, Profit. Isso. Vaza, seu lixo. Tá com medo, né? Tá com medo da minha superioridade em combate, né, mano? Vamos pegar um veículo aqui. Aqui. Acelerou. Voltar. Eu lembro que tinha visão em terceira pessoa, se eu não me engano. Aqui a gente muda o nosso banco. Beleza. Vamos seguir. Olha os reflexos no vidro, tá vendo? Maneiro demais, cara. E aí, rapaziada? Que isso, mano? Deselegante, velho. Tacando bagulho em mim. Pera aí. Vamos resolver isso aí agora. Vacilão, mano. Desativar a cloak, velho. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Agora o chupo é trocado. Vou explodir. Olha, mano. Eu lembro que o Crysis original tinha uns mods pra você botar explosões nucleares, saca? Era muito louco. Ah, aqui a gente liga visão noturna. Ah, aqui, ó. Visão em terceira pessoa. Massa. Sai da frente, mano. Sai da frente. Passar aqui pelo ladinho. Isso aqui não é GTA, não. Tem uma certa física a parada. Ah, correu, né? Tá com medinho? Tá com medinho? Aê. Aê. Deixa eu ver pra onde a gente tá indo. pra cá mesmo. Deixa eu ver se é essa escala. Ah, a galinha, mano. Caraca, que saudade. Eu tava de vocês, galinhas. Deixa eu jogar a galinha. Calma aí. Não façam isso no Kakariko Village. Ela tá viva. Diz que ela tá viva. Ah, gente. Eu não queria... Não, mano. Eu só queria... Se o Link tivesse feito isso aqui, tinha dado ruim. Aê. Quem pegou a referência? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro. Ah, aí... O que que é isso? Não é de munição, essa aqui? Tô com pouca munição. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra esse aqui. Cara, quando eu joguei esse jogo aqui, faz... Fazem muitos anos. E como eu falei, eu não joguei ele completo, saco? Eu jogava... Partes dele. Então, eu não manjo muito como é que é o funcionamento dele. Deixa eu seguir mais pra frente aqui. Ah! Uma coisa que vocês devem ter percebido. Não tem opção... São legendas em português, tá? Tá, procurar as granadas. É... Não tem opção em português, tá? Infelizmente, isso é algo meio... complicado... pra gente aqui, né? Pra quem não manja inglês, no caso. Mas não tem opção de... Só de dual. Dual, dual zona. Tá, mano. Open fire! Essa lanterna aqui... Como é que eu apago isso, mano? Essa lanterna é apagável? Porque eu tô apertando o botão que apagava a lanterna... O farol do carro ali, que era direcional pra cima. Não tá apagando. Opa, 12? Calma aí. Não, não, não. Não adianta ficar invisível. Tem esse vacilão por aqui, mano. Que isso? Uma banana! Tem um carrinho humilde ali. É aqui dentro dessa casa, eu acho. É, acho que é aqui dentro da casa. Deixa eu ver. Não. Pra cá. Que isso, vacilão. Tive que lançar um invisibilite ali, cara. É pra cá, ó. Estão aproximando uma linha de defesa de KPA. Use grenades para me enxergar o caminho. E eles que estão usando em mim, cara. Sai! Tão uma linha de defesa. Trilha sonora empolgante Caralho, um vacilãozinho correu, o que que eu vi, hein? Vamos a gente remover a metralhadora Acho que não Tá Ó, então pra gente chegar ali No outro ponto Beleza É... Galera, é o seguinte A nossa... A minha intenção aqui Principal não é mostrar o jogo pra vocês Até porque, assim, o jogo em si Eu digo a parte de história e tal De gameplay Até porque... Esse aqui já é um jogo antigo, né? A parte que realmente nos chama a atenção É a parte visual A melhoria visual Gostei bastante Eu pretendo zerar o jogo Porque, como eu falei, eu nunca Consegui pegar o game pra zerar de fato, né? Tipo, jogar e tal Então eu provavelmente vou jogar Possivelmente em live, tá? Então se vocês quiserem acompanhar É... A jornada aí Me sigam lá no meu canal de lives Que eu também vou deixar aqui É... No primeiro comentário fixado E lembrando mais uma vez Que se você for adquirir o jogo Através da Epic Store, né? No PC Se você puder utilizar A minha tag de criador Eu agradeço imensamente Tá certo, rapaziada? Muito obrigado a todos vocês Que acompanharam este vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Deixa nos comentários o que vocês acharam E é isso aí, caras Depois continuarei Minha jornada aqui Ih, rapaz, tá dando treta Tá dando treta É isso aí, gente Até a próxima Valeu!